Olá, nós somos a WebMB Fluency. Vamos aprender inglês juntos, chegando a tão sonhada fluência, usando apenas três aplicativos, o WhatsApp para videoaulas, o YouTube, que fica o seu material didático, tá? E, finalmente, o Google Drive para a gente compartilhar nossos trabalhos e estudos. Na WebMB Fluency, você encontra, além dos professores, os nossos queridos influencers, que estão espalhados pelo mundo, e todos eles estão aqui para ajudar você a desenvolver o seu inglês o mais rápido possível, ou seja, adquirir fluência, tá? Abaixo você tem os nossos parceiros, que é importante para você seguir, para te ajudar nessa jornada, que é a Rebeca, primeiro link, a Ema, no segundo link, o Rafael, no terceiro link, eu, a Amanda Macchioli, no quarto link, e, finalmente, o Homework, que é o último link, onde você vai fazer todas as suas atividades de o Homework, tá? Bora começar? Então, nós vamos estudar, primeiramente, sobre Greetings, que é quando você cumprimenta alguém, tá? Como que você cumprimenta alguém em algo que você conhece? Você fala, Hi, How are you? Que significa o nosso Oi, né? Oi, Olá, Olá, como vai? Você pode falar, Hi, Good Morning, Nice to see you, né? Bom dia, que bom te ver, ou ainda, Good Afternoon, How are you doing? Boa tarde, como você está? Good evening, How was your day? Que é, né? Boa tarde, como foi o seu dia, né? Good evening, uma forma de usar o Good evening, né? E aí, nós temos Good night, que é, geralmente, usado para você ir dormir, né? Ou, para descrever que você vai ter uma noite muito bacana. Vamos olhar a Rebeca e o que ela fala para a gente, tá bom? Bom dia, 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 bom dia Depois, como professor, elabore melhor sobre esse vídeo, ok? Nós vamos trabalhar agora Building Your Profile, que significa você construir o seu perfil, tá? Quando você se apresenta para alguém, você fala o seu nome, né? Você fala a sua idade, depende, depende da ocasião, né? Mas vamos lá. Agora vamos assistir o meu vídeo e ver se você entende. E aí, gente, meu nome é Amanda, eu sou 32 anos, eu moro em Brasil, mas eu moro em América, Irlanda, por um pouco, por dois anos, foi fantástico. I'm an English teacher, dreamer of WebMB fluency. I love pets. I have a dog and a little cat. My dog's name is Luma. My cat's name is Jack, because I don't know if it's a she or a he, so, for now, we think it's a she, but for now, we're calling her, we're, we don't know yet. So, we'll know in a few weeks if it's a she or a he, and I think Jack worked for both, right? Tenta anotar o que você entendeu sobre o vídeo, no sentido de how old is she, where is she from, where does she live, her hobbies, her pets, where are they, and se for preciso, assiste de novo, aproveita que tem legenda, tenha paciência, né? Vamos estudar. Agora, vamos conhecer o vídeo do Fernando. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente, tá bom? What's up, everybody? My name is Fernando. I'm 34 years old. I live in Brazil, Espírito Santo, the land of the moqueca. We should try someday. I'm an actor and comedian. I'm trying to be fun, at least. But I can teach you to be funny. Yeah, I can. Can? I don't know. Yeah, I can teach you some jokes, some... How to be funny, how to write jokes, how to be funny, how to write jokes. Did I say that? Okay, I'm trying to do that. In English. Well, I can try. I hope you enjoy, and I hope you make people laugh a lot of you. A lot. Thank you. Good night. E aí, o que você entendeu do Fernando? Faça suas anotações para falar com a professora depois, ok? Agora, nós vamos escutar um pouquinho sobre a Reveca, tá? Presta atenção no que ela tem para dizer para a gente. E aí, o que você está fazendo? Oh, desculpe, eu estou com a professora. Meu nome é Reveca, eu sou brasileira, e eu moro em Irlanda. At the moment, por causa do coronavírus, eu estou ficando em casa do meu irmão, meu irmão, e eu estou ajudando ele a alimentar os cachorros, milagre os cachorros. Anota tudo o que você conseguiu entender sobre a Reveca. Sobre o nome, idade, de onde ela é, onde ela está vivendo, na casa de quem, tá? E agora, nós vamos escutar um pouquinho sobre a Reveca. Hi, guys. My name is Emma. I am 24 years old, and I live in Ireland. So, in Ireland, it can be sunny, cold, and raining all in one day. So, I am going to be showing you what we wear here in Ireland on a typical day. E agora, nós já escutamos vários sotaques diferentes, várias pessoas falando as mesmas coisas de forma diferente. Então, para a próxima aula, preciso que vocês anotem todas as dúvidas, tudo o que você entendeu, tudo o que você não entendeu, tudo o que você entendeu em partes. Assiste de novo, escreve, usa as legendas, não se preocupe, por enquanto, com a parte de homework, tá? Toda essa etapa agora que está aparecendo aí, a gente vai ver no dia da aula. Eu quero fazer as aulas de vocês na quinta-feira, 8 horas da manhã, a da Lilian e a do Marcos, 9 horas da manhã. Então, eu quero fazer as aulas de manhã, a quinta-feira, e o Marcos, 9 horas da manhã, a quinta-feira, tá? Preciso que vocês estudem, que a gente possa ver esse material com a aula e tirar as dúvidas, tá bom? Muito obrigada.